Oh Mother G! E! 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 Anéis Isso é DJ Serato Que massa mesmo Não sei qual eu tenho segredo Às vezes tenho medo De me afastar Ficar sem te tocar Quando estamos juntos Posso imaginar Um futuro seguro pra mim E quando penso em ti Viro do avesso Então percebi Que nem a morte me vai tirar de ti Somos um só Uma prova de amor Inseparáveis Podem vir milhões de problemas pra te deixar As minhas amigas dizem sempre para te largar Mas é só do teu lado Do teu lado É só do teu lado Que eu quero estar O nosso amor é leve Gostoso Te cuido Te desejo Tens tudo Perfeito Todos os dias me entrego Quem te perder Quem te perdeu Só vai sofrer Isso mesmo é que é mulher Vives em mim E quando penso em ti E quando penso em ti Viro do avesso Não percebi Que nem a morte me vai tirar de ti Somos um só Uma prova de amor Inseparáveis Inseparáveis Yeah 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 Além de milhões de problemas pra te deixar Os meus amigos criam mentiras pra te largar Mas é só do teu lado Do teu lado É só do teu lado Que eu quero estar Já faz tempo que nós não ficamos como antes Então decidi ligar Me diz onde é que tu estás É que ultimamente eu penso em tinto distante Quero muito te tocar Confesso que já não dá mais Moça sabes que te quero Falo alto sem receio Quando colo no teu peito Fico acanhada Teu corpo em dia Vicia, atrofia Me fala na cara Que hoje é minha Teu jeito louco Me aponta Não fala muito, vem só Me aperta e segura Não fala muito, vem só Me leva pra lua Todo o meu que tens Quando eu lido com mim Não fala muito, vem só Não fala muito, vem só Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem te ver Eu uso escudos mas a força é demais Não tenho como deter Me empriagaste sem eu ver Talvez seja cedo para te dizer Que a noite eu rezo, peço para ter Toda a coragem que eu preciso E dizer o quanto te amo Então presta atenção E ouve em primeira mão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar em cada beijo Te amar até tu reclamar Espalhe de tudo Pra ver nesse rosto um sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar E o tempo passa E pra mim é desgraça Só ficas mais linda A escuridão já não me assusta Tornada a vida Bem mais bonita E ai, porque iluminas Quando o teu corpo me acordar E talvez seja cedo Para te dizer Que a noite eu rezo Peço para ter Toda a coragem que eu preciso E dizer o quanto te amo Então presta atenção E ouve em primeira mão Ser o melhor do mundo Me apaixonar em cada beijo Te amar até tu reclamar Espalhe de tudo Pra ver nesse rosto um sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Foi com um toque Com um beijo Com um olhar Que fiquei Logo tua Sem postura E sem pensar Sem ter medo Foi tão cedo Não quero concluir Que já gostas de mim No princípio é assim Nos amamos Sem medir Tudo em silêncio E contra o tempo Deixamos o amor nos guiar Basta um minuto Basta um minuto Sem estar junto Um segundo Faço tudo Pra te encontrar E te tocar Contigo eu quero arriscar Serás sempre meu Meu, meu, meu Para sempre meu Meu, meu És minha vida Minha alegria És o meu escudo Meu porto seguro Serás sempre meu Meu, meu, meu Para sempre meu Meu, meu És minha vida Minha alegria Quero acordar De um lado Parece que não aprendo Os meus erros não entendo Caio sempre nessa base Forever yours É mentira Não me importo Não consigo encontrar Outro peito Tão perfeito assim Louca por ti Eu sou assim Já assumi Não tem igual a ti Podem falar Não vou deixar De te cuidar Nem mesmo eu acredito Já sei tudo sobre ti O que magoa e faz feliz Eu sou tua aprendiz Então me ensina Sou tua menina Foram só palavras Tudo que prometeste pra mim Sabes O quanto me esforçava Pra estarmos bem Mas chegou ao fim Fazia tudo Só pra tu me olhares Não sei o que faltou Pra tu me amar Já é tarde É tarde Eras uma gota E eu tornei-te mar Foi tão profundo E não quis me afogar Já é tarde É tarde Eu te amei amor Eu te amei amor, mas eu me amo muito mais Mas eu me amo muito mais Eu te amei amor, eu te amei amor Mas eu me amo muito mais Mas eu me amo muito mais Olá amor, só liguei pra saber se ainda sente o calor Se ainda bota acreditar na nossa história de amor Se esse é teu novo damo, te trata melhor Oh, diz por favor Que sentes saudades de nós dois a só Nas nossas noites quentes, nos nossos lençores Quando caminhávamos o comando era a tua avó Podes até fingir Mas eu sei que tu sabes que o teu lugar é aqui Não demora muito e vem ficar perto de mim 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 Eu não consigo aceitar porque tudo o que pediste dei Atenção, fiz-te uma rainha se o teu lado me sentia rei Nem com isso hoje tu foste embora sem motivos Nem sequer pensaste no que eu sinto Hoje sou de lembranças e que eu vivo Mas qual foi o meu erro Me entreguei por inteiro Parece que foi em vão Nem sei que tu tens noção A quem pertence o teu coração Te juro não pedi Vai estar apaixonado por ela Até parece novela Olha só o destino Que já disse Deixa de ser cínico Você para mim era o único Mas com tantas na via Amigo, tu não podias Cota Essas coisas do coração A gente não manda De verdade peço perdão Mas a vida anda Nada Isso é falta de consideração e respeito Magoaste o meu coração e a nossa amizade Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Eu nunca vi além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como é que aconteceu Mas me apaixonei Sei que eu não fui O melhor do mundo O melhor marido Mas ela era minha mulher Nunca quis ser Teu substituto Vamos fazer como Aprendi a amar essa mulher Cota Essas coisas do coração A gente não manda De verdade peço perdão Mas a vida anda Nada Isso é falta de consideração e respeito Magoaste o meu coração e a nossa amizade Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Eu nunca vi além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como é que aconteceu Mas me apaixonei Sei que eu não fui O melhor do mundo O melhor marido Mas ela era minha mulher Nunca quis ser Teu substituto Vamos fazer como Aprendi a amar essa mulher Te juro não Vá lá, chega mais perto Que eu amo sentir teu corpo Te tocar até ficares louco Baby Sabemos que não é certo Então aproveito muito do pouco O tempo que nós temos para pegar fogo E o filho me ajustes para esquentar o clima Ouvir-te a chamar-me, boss Eu me derreto, boss Adoro quando estás em cima Não há nada melhor que nós Debaixo dos lençóis Adoro quando fazemos amor É tão bom ouvir a tua voz Let me go, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Acordo quando fazemos amor É tão bom ouvir a tua voz Let me go, yeah, 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 yeah E o de prazer de voar com o meu corpo Hoje eu vou brincar com o teu corpo Gostas da Rihanna em tão controlado Estás a me ensinar, tipo, a escola Sou bem bom com o teu pai Sou bem bom com o teu pai Muito bem, eu não vejo o meu pai Esse jeito, eu bebo assim, eu não me pare Espanho que és a culpa, você se compara E o filho me ajustes para esquentar o clima Ouvir-te a chamar-me, boss Eu me derreto, boss Adoro quando estás em cima Não há nada melhor que nós Debaixo dos lençóis Adoro quando fazemos amor É tão bom ouvir a tua voz Let me go, yeah, yeah, yeah Ouvir-te a chamar-me, boss Adoro quando fazemos amor É tão bom ouvir a tua voz Let me go, yeah, yeah, yeah Mas sempre a doça Quando combinamos tens desculpas Mas sempre a doça Mas sempre a doça Aqui está comigo Mas nós nunca chegamos a ficar Eu tenho o que esperar Pois não quero forçar Sei que tu comandas Assim vais me temperar Até quando Eu não paro de pensar Como seria tocar e beijar os teus lábios Do teu corpo a transpirar Enquanto fico a brincar Com aquele teu mambo Vou fazer de ti minha voz Isso quando tens tempo pra mim Eu tô afim Afim de tocar nesse bar E como ninguém tocou Afim de provar e colar E porque sei que eu é pão Oh baby Tem sempre a metade doce Eu sou a doce A doce Sou Tem sempre a metade doce Eu sou a doce A doce A doce Sou Tem sempre a metade doce Continuamos assim Assim vais me temperar Até quando Eu não consigo aguentar Porque tens sempre a adiar Me responde Até quando Mas quem mais está a perguntar Quando é que vamos ficar Eu vou responder Como Disse assim que se me abençoe Penso quanto tens tempo pra mim Eu tô afim Afim de tocar esse bar E como ninguém tocou Afim de provar e colar E porque sei que eu é pão Oh baby Tem sempre a metade doce Sou a doce A doce Sou Trece a metade doce Sou a doce A doce Sou Não percebo como eu Não me apercebi Tu sempre esteves de perto E o destino nos uniu Hoje eu já posso sentir Como é um ser completo Quando o amor é verdadeiro Oh 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 Quando não se compra nem condim A luz nunca se apaga Na descurrei-se a alma Nós estamos unidos Para sempre Ninguém vai tirar de mim Todo o amor que eu construí Nem a distância Nem o tempo ruim Sou mais forte ao teu lado Oh 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 Sou mais forte ao teu lado Oh 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 Também devo admitir Há muito que esperei por ti Olha que eu quase desisti Mas ainda bem que eu não fui além Mas ainda bem que eu não fui além Hoje eu não vivo sem ter o teu corpo Junto ao meu Quando o amor é verdadeiro Quando o amor é verdadeiro Quando o amor Vai tirar de mim Todo o amor que eu construí Tem a distância Nem o tempo ruim Sou mais forte ao teu lado Sou mais forte ao teu lado Oh 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 Sou mais forte ao teu lado Oh 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 Coração Contigo está a ser diferente Ei Vejo que tu não tens noção Que eu já beijei muitos lábios Eu já fiquei com muitas mulheres Mas só tu Só tu Só tu Não fazes ver o que amar alguém Quero o teu love de mais ninguém Vejo só tu Só tu Só tu O meu coração não tem E agora nós tens Então vem ser só minha dona Bem O que é também chora por amor Chora 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 por amor O que é também chora por amor Chora Chora por amor Baby só tu Não me digas que eu venho louco a correr Baby só tu Não me digas que eu venho louco a correr Porque é muito amor Nunca imaginei me amar assim Só sinto calor Sempre que tu estás perto de mim Mas eu já beijei muitos lábios Eu já fiquei com muitas mulheres Mas só tu Só tu Me fazes ver o que amar alguém Quero o teu love de mais ninguém Vem ver só tu Só tu O meu coração não tem Minha dona não tem Então vem ser só minha Minha dona não tem Um player também chora por amor Chora 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 por amor Um player também chora por amor Chora Chora por amor Tu Já dá muito tempo que não consegues olhar Bem no fundo Dos meus olhos Dos meus olhos Dizestei e eu quero te ver Mas quando estamos juntos tu só Só me enrolas Quais tuas noias Quais tuas noias Eu não vou dar É só comigo É só comigo Que queres paul Usarei Giragava É só comigo É só comigo Que queres paul É só comigo É só comigo É só comigo No aniversário Eu postaste a minha foto No teu estado A dizer Hip, hip, hip Hip, hip Hip, hip As tuas amigas chamam-me a tu Fazes parecer que somos namorados Me ajudas a passarem Agora acabem mal Pra porra te falar Dama Pra porra te falar Já ué Se dá pra pausar Tamo numa Se não dá pra pausar Vás achar Baby Não estrega a minha vibe Baby Não estrega a minha vibe É só comigo Que queres paul Usarei Giragava Se não dá pra paul É só comigo Que queres paul Olha ae Oh my Deus I 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